E... O Pato Vinha cantando alegremente Quim, quim Quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso Gostou da lupa e fez também Quim, quim, quim Olha o processo e disse assim Vem, vem Que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Por um ensaiar para começar O tico, tico no fubá Pois do pato era mesmo um desacato Jogou de cena que o ganso era amado Mas eu gostei do final Quando cairam na água E eu saí do local Quim, quim Quim, quim Pararam Quim, quim Quim, quim Pararam Quim, quim O pato Vinha cantando alegremente Quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O pato era mesmo um desacato Jogo de cena que o ganso era amado Mas eu gostei do final Quando cairam na água Ensaiando o vocal Quim, quim 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 Vinha, quim Quim, quim Quim, quim U pato Tu, 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 tuie Justi, tu, 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 tu Quim, quim Quim, quim Quim, quim O bateu Qua?